Não adianta ficar brigando às vezes quando o adversário não quer nada, só quer travar a minha guarda. Eu posso acabar me expondo e ele me raspar. Então eu vou mostrar duas alternativas aqui, tá? Primeira, eu vou fazer o quê? Eu vou abrir minha base, marcando bem a pegada. Eu descanso aqui, ó, pra ter mais firmeza na pegada e não deixar de ter uma pegada dominante. E a minha mão vai empurrar pro outro lado. O peso também vai todo na ponta do meu pé, que tá dentro da minha guarda. Ó, subo só o joelho, levo junto com o braço dele pro outro lado, até o joelho vir aqui pra meia montada. Estouro a pegada, troco. E aqui, ó, eu vou estacionar exatamente atrás das costas dele, fazendo um calço aqui nas costas. Domino e eu não posso pegar as costas dele aqui embaixo. Eu trago pra meu peito conectar no meio das costas e assim a gente controla o adversário, tá? Outra alternativa que eu tenho usado bastante, gosto muito, mas aí já precisa ter um pouquinho mais de mobilidade do joelho. Eu tô trabalhando aqui, tá naquela guerra, ó, eu troco a pegada. Essa entra, a outra esgrima. Trago pra mim aqui e minha cabeça vai entrar embaixo do cast dele, empurrando como se eu quisesse finalizá-lo mesmo. Aqui, a pressão é grande e aqui eu consigo chutar e completar a passagem. Valeu, pessoal!